O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mais que chulé Pessoal, agora vamos deixar a música mais divertida? Que tal cantar usando uma vogal? Então vamos começar pelo A Agora vamos usar o E e assim por diante O sapo não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mais que chulé O sapo não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava porque não quer Mais que chulé Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos Mas ele se escra o chão Ele bate as asas Ele faz piu piu Mas tem muito medo É do gavião Ele bate as asas Ele faz piu piu Mas tem muito medo É do gavião Dois elefantes se abraçavam Sobre a trilha de uma aranha Como eles viam que não caíam Foram chamar um amiguinho Três elefantes se balançavam Sobre a trilha de uma aranha Como eles viam que não caíam Foram chamar um amiguinho Quatro elefantes se balançavam Sobre a trilha de uma aranha Como eles viam que não caíam Foram chamar um amiguinho Cinco elefantes se balançavam Sobre a trilha de uma aranha Como eles viam que não caíam Foram chamar um amiguinho Borboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau Pau, pau Borboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau Pau, pau Borboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau Borboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau Pau, pau Pimpom é um boneco feito de papelão Que lava a carinha com água e sabão Pintão é um boneco feito de papelão Que lava a carinha com água e sabão Pinteia o cabelo com pente de marfim Que se dá uns puxões Não chora assim, assim Pinteia o cabelo com pente de marfim Que se dá uns puxões Não chora assim, assim Pimpom toma sua sopa e não suja o babador Pois come com cuidado Que é feito com a mão Pimpom toma sua sopa e não suja o babador Pois come com cuidado Que é feito com a mão Apenas as estrelas começam a brilhar Pimpom vai para a cama dormir e descansar Apenas as estrelas começam a brilhar Pimpom vai para a cama dormir e descansar Pimpom me dá sua mão Com um forte apertão Quero ser seu amigo Pimpom, Pimpom, Pimpom Pimpom me dá sua mão Com um forte apertão Quero ser seu amigo Pimpom, Pimpom, Pimpom Pimpom, Pimpom, Pimpom A virou, pois deixaram ela virar Foi por causa da menina que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a menina do fundo do mar A canoa virou, pois deixaram ela virar Foi por causa da menina que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a menina do fundo do mar Siriri pra cá, siriri pra lá A menina é bela e quer casar Siriri pra cá, siriri pra lá A menina é bela e quer casar Lá em casa tinha um pinto Lá em casa tinha um pinto Lá em casa tinha uma galinha Lá em casa tinha uma galinha